Está aqui ao meu lado a hematologista doutora Cláudia Merger-Ditiana Alin. Acertei, doutora Cláudia! Bom dia! Bom dia! Obrigada por estar aqui. Doutora Cláudia veio de Presidente Prudente gravar aqui conosco pra falar um pouquinho sobre a leucemia, né, doutora Cláudia? É. Vamos começar. Resume pra gente o que é a leucemia, como ela aparece e se a gente pode falar o que causa, o que pode provocar a leucemia? Bem, a leucemia é o verdadeiro câncer do sangue. Certo. Quando o paciente fala que ele está com câncer no sangue, é a leucemia. Nós temos vários tipos de leucemias. Nós temos as leucemias agudas, que são as mais graves, que são as que acometem crianças, adultos jovens e adultos até 60, 70 anos de idade. E a leucemia aguda é sempre grave. Ela é sempre uma urgência hematológica, onde as células do sangue começam a ser substituídas por células cancerosas dentro da medula óssea. E assim, dá pra falar a causa, quem são as pessoas, existem as pessoas que são mais propensas, é um grupo de risco? Não? Como que é? É. O grupo de risco que nós conhecemos são pessoas expostas a radiações, né, a quimioterapia, às vezes teve um tumor anterior, um outro tipo de câncer e tratou com uma quimioterapia. Então, essa mutação causada pela primeira quimioterapia pode causar uma segunda doença, que seria uma leucemia. E tem as alterações genéticas também, as mutações genéticas, que nós não sabemos o porquê elas acontecem, que podem causar um desarranjo da medula óssea, que evolui para uma leucemia. E o que a pessoa começa a sentir? Tem sintomas? Tem. O paciente começa a referir fraqueza, indisposição, febre, aparecimento de manchas roxas no corpo, anemias e infecções. E, doutora Cláudia, como que esse paciente chega pra você, ou seja, como é feito o diagnóstico da leucemia? Bom, o paciente chega com alguns sintomas, ou uma febre, ou uma anemia, ou mancha roxa pelo corpo. No exame físico, às vezes, dependendo do tipo de leucemia, nós podemos observar aumento das ínguas, dos gânglios, o bássio e o fígado aumentados. No hemograma simples, que é o exame de sangue, o exame de sangue já vai mostrar, já vai me dar uma pista do que está acontecendo com esse paciente. O hemograma simples já te dá uma pista? Sim, ele vai me mostrar anemia, ele vai me mostrar a quantidade de plaquetas baixas. Isso é bom porque é fácil pra você identificar, né? Exato. E vai mostrar os glóbulos brancos alterados, a presença de células jovens no hemograma. Frente a esse hemograma, nós vamos pra uma segunda fase do diagnóstico, que é o exame da medula óssea. É uma punção que se faz por agulha, com a coleta da medula e a observação dessa medula. Então, nessa medula, no exame da medula, você vai perceber a quantidade muito aumentada de células jovens, né? E também, nós encaminhamos esses exames pra um teste genético, tá? E um teste chamado imunofenotipagem, que é muito específico pra leucemia e que vai me mostrar qual o tipo de leucemia que esse paciente tem, quais os tipos de células alteradas ele tem. Porque pra cada tipo de célula, você tem um tratamento de quimioterapia diferente. E aí nós vamos entrar no tratamento, mas então, a semana que vem, no próximo programa, você estará conosco falando sobre o tratamento pra leucemia, ok? Ok. E infelizmente o nosso tempo é curto, é um tema super extenso, mas eu gostaria que você falasse bem explicadinho sobre o tratamento, tá ok? Tudo bem. Obrigada, doutora Cláudia. E aí